O tamanho desse olhinho, né, gente? Olhinho grandão, esbugalhado pra fora. Não pisca. Não hidrata, né, gente? Um olho desse não hidrata, não. Ih, pra dormir, dorme com o olho aberto. Um bichinho desse dorme assim, né? Eu acho que não fecha, não. Não piscou até agora. O vídeo todo não piscou. Quando é pessoal profissional dos clientes, né, minha gente? Ó, fazendo a culé, o sorvetinho. Eu já trabalhei no Burger King. Era difícil de fazer um sorvetinho, tá? Na casquinha. Olha que legal esse balão de chá revelação. Mas, gente, você estoura. E o de fora não estoura. Ou seja, não faz bagunça nenhuma. Olha que lindo. É uma menina. Isso é muito interessante, né, gente? A água não para de brotar do chão. Olha que da hora. O negócio tá sugando ali, aspirando tudo. Mas sempre vem mais água. Será que o cara vai ficar o dia inteiro e vai sugar a água do oceano? Realmente é um traidor, viu? Dirigindo o caminhão da Peps. Bebendo Coca-Cola. Mas quem mandou Coca-Cola não ser melhor? É melhor a Coca-Cola, gente. Vai fazer o quê? O cara não tem... Quem já raspou o congelador, minha gente? Sabe que isso daí é uma raspadinha no congelador. Depois eu jogo um suquinho qualquer em cima. Hum.